Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de litério aqui no canal Eu tô na companhia do mano Mafio Xtreme Fala aí pessoal, é o Mafio aqui, mané O Mafiozinho tá ali de Nyan Cat, galera, bolado, ó E eu tô de caveirão porque... Ai caraca, mete pé, mete pé Relaxa, relaxa, não vai fechar não Vai fechar não, vai fechar... Ah, Mafio Por quê? Por quê? Galera, como hoje é finado, dia dos mortos Eu optei por colocar aqui a skin da caveira, ó, olha só Olha isso Caveirão, mané Caveirão, cara, nós não somos do Bob, mas nós somos afeganistão, tá ligado? Caraca, aqui tá muito despenso, mano Entra a meiuca de novo Beleza, entra a meiuca de novo Entra a meiuca de novo Aquele que te... Ai caraca, morreu um aqui bolado Eu vou tentar só papar O que que tem aquele que me matou? Tá aqui tentando me rodear, mas não consegue não Eu sou... Já tô chegando aí boladamente bolado Eu sou grandão Nossa, mas tem uma pequenininha aqui, ó No estilo, Mafio Boa Saudade da maldade Saudade da maldade Isso aí Ih, caraca Olha aquele cara morrendo aqui, ó Olha esse cara aqui, ó Cortou todo mundo Olha esse cara aqui, cortou todo mundo, Viano Ih, é tu que tá aqui? Ah, moleque Tu cortou o que te matou, Mafio Ai, vou morrer pra tu Vai não? Ai, caraca, quase Acertei as contas com ele Boa, gordinho Mafio lá já chega acertando as contas Já chega cobrando que é dele, tá ligado? É, isso aí É Caraca, mano Tô com 13 mil pontos Se eu tô no ranking Tô em quarto, Mafio Nossa senhora Tamo voltando aos velhos tempos, Mafio Vambora, vambora Ó, vai que eu te sigo Opa Vem pra cá não, vem pra cá não Opa Aqui tá apertado Tá ficando apertado Tá ficando apertado Mas eu vou tentar fazer uma malvadeza Pra relembrar os velhos tempos, tá ligado? Boa Aí o Nian Cat me viu Ele viu minha maldade Caraca Acabou Boa Come tu Calma aí, eu vou comer já Chegando aqui Caraca, tá que nem festival de pipa, mano É muita pipa Tá muito, igual festival de pipa, minha irmão Tá muito fechado, muito bolado, mano Não dá pra pensar no que tu vai fazer, velho Eu queria rodear ali uma família Mas tá difícil Nossa, não viu Boa Nossa, deu um lagzão aqui no meu Ai, 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 ai Nossa, o cara rodeou tudo Eu sou a caveira da morte, mano Não vem pra perto de mim, não Eu vou tentar dar uma rodeada monstra aqui, meu filho Ai, eu também tô rodeando monstra Ih, não dá não, velho Tem muito, velho Tem muito Tem muito, velho Eu tô com um lagzinho, tipo Ai Ai Morri Não, meu filho Tava muito apertado ali Não morras Não morras Eu acho que o cara que te matou morreu Todo mundo tava morrendo ali Eu matei dois antes de morrer Cara, eu vou tentar fazer uma Kamikaze zera aqui, mano Que isso, cara Calma Fui Boa Fui Fui, se der certo Vai dar muito bom Vamos ver Se a galerinha vai deixar Tem uma enquete chata, velho Que não permite Sai da enquete Eu vou te esquecer Sai, ô demônio Pô, eu tava fechando tão direitinho, velho A minha enquete veio atrapalhar, mano Nossa, tem aqui uma skin com um pau no rabo O picolé, tá ligado? A minhoca dele tá com um pau enfiado dentro do rabo, mano Nossa É o picolé de blueberry É o picolé de blueberry Isso aí Caraca, velho Já tô ficando grandão de novo Até o cara, mano Fica pequeno, mas tu cresce de novo No estilo boladão No estilo afeganistão Mas constrói proteína Morreu? Morri Ah, não E a bruxinha morrendo de rir de mim Tu morreu em volta do picolé azul que tava se rodeando? Hã? Tu morreu em volta do picolé azul que tava se rodeando? Sim, eu acho que era Ah, era tu então Eu acho que era, meu filho Não tenho certeza Não, eu acho que era sim Mas tu conseguisse jogar isso ali Rapaz, tu ia dar uma jogada sinistra Caraca, eu tava com uma legzinha Monstra Mas já tô ficando grandinho de novo Eu tô com 1.400 Eita, boa Cara, nós aqui é bolado, né, meu filho? Chega na mioca 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 Uh, mateu pro coleção aqui de cara a cara Já era, meu filho O que foi? Morreu? Quando eu morro, dá o som do Illuminati E uma bruxinha gritando Ah, moleque Porque eu sou Illuminati Pra quem não tá ligado Beleza, galera O nosso vídeo de Littere Vai ficar por aqui Valeu, mano Mafio boladão É nóis, galera É nóis Deixa aquele like bolado, galera Pra fortalecer Obrigado por assistir Um super abraço Fiquem Bem